A vida a gente vai e a gente canta A vida é um corpo Mais um movimento de foco Então agora a gente vai para uma abertura Que abertura é essa? Um e dois Abre, voltou Um e dois Um e dois Como é que faz isso? Quando a gente fizer a base Foi lá para a esquerda, acaba a dedo Foi lá para a esquerda, dando Foi lá para a direita, dando Foi lá para a direita, acaba a dedo Direita, não dá para o chão Esquerda, não dá para o chão Braço direito, não é o esquerdo, direito Afasta a dama A gente vai para trás E volta E aqui, volta para a base Um e dois Um e dois Então de novo E dois Abre, voltou Um e dois Um e dois Um e dois Abre, voltou Um e dois Um e dois Ok Outro movimento Que eles vão fazer bastante A gente chama de cruzado Eles fazem um gancho Na verdade, para quem está começando A gente vai descobrir o que é gancho agora Também Aqui Tique, tique Então eles tiram a dama Fazendo um gancho Feito esse gancho Eles vão fazer o que a gente chama de cruzado Que é Ficar de frente para a dama Vira para a dama Dama vira para o cavalheiro E aí a gente vai cruzar Esquerda do cavalheiro Da frente da direita Direita da dama Atrás da esquerda Tum E aí a gente vai repetir do outro lado Então eu piso Direita Esquerda Direita Dama pisa Direita Esquerda Direita E a gente vai alternando Essa passagem O tempo todo Traz a dama E encerra Eu não falei direito Porque esse traz a dama Então fez o gancho A gente acabou de ver Fez o cruzado Pode ser quando o cruzado quiser Não é a forma que eles saem do vídeo aqui Aqui é uma forma Normalmente do samba Do cruzado mesmo Traz a dama Coloca a dama na frente de você Entra na frente do cavalheiro E encerra Então de novo Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, traz Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Ok? Tiqui, 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 tum Volta Trabalha 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 Então é sempre uma repetição Anda 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 E volta Trabalha 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 Na frente O tempo todo A gente está chegando No limite da canta Por isso Porque a gente está Ponto Ok? E aqui é um momento Só isso De novo Eu 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 Amém.